E aí você, de repente, é chamado pra São Paulo. Como é que foi esse convite? Acabou surgindo o convite pra ir pra São Paulo pra fazer parte mesmo, trabalhar com o Gugu. Só que, no primeiro momento, não foi fazendo reportagem. Foi dividindo tela ali com o Gugu pra fazer um giro de notícias. Imagina o frio na barriga na hora, né? Imagina a primeira vez. Eu não conhecia o Gugu pessoalmente. E aí eu dividia a tela com ele pra dar as notícias. Eu dava umas quatro, às vezes seis notícias, dependia, porque ele entrava num momento estratégico. Ou no break da Globo, ou no break do SBT, pra chamar ali o público que tava zapeando, aproveitar as notícias do momento, comentando comigo. Então isso era um chamariz também estratégico pra depois continuar no outro bloco ou continuar com alguma surpresa que ia ser revelada no programa. Vocês fizeram uma amizade fora da TV? A minha relação com o Gugu sempre foi muito legal, mas sempre foi ali nos bastidores das gravações. Por quê? Eu viajava pra algum lugar do Brasil pra contar a história de algum personagem. Essa história terminava no palco, ou essa história terminava numa surpresa, numa externa, numa gravação. E quando ela terminava numa externa, numa gravação, eu era o responsável por levar essa pessoa, praticamente segurá-la na mão, e levar até um lugar que era tudo mentira. Ajudava na surpresa pro Gugu chegar. Tava vestido de atendente. Ele tirava de farsa. É o Gugu, entendeu? Olha que coisa. Era mais ou menos isso. E era muito legal, né? Participar, fazer esse bastidor todo, né? E aí, eu vou fazer esse bastidor.